Fala pessoal, seja muito bem-vindo a mais um vídeo aqui no canal e nesse vídeo nós vamos falar sobre os bloqueios do Google Ads eu vou te dar várias dicas ali de como você não levar bloqueios no Google Ads vou te passar alguns erros que você precisa evitar de cometer pra você não levar bloqueios do Google Ads porque caso você leve algum bloqueio e esse bloqueio vir permanente é eterno, é pro resto da vida não tem mais o que fazer ele vai bloquear o seu CNPJ ou o seu CPF então pra você conseguir anunciar de novo no Google você vai precisar de um CNPJ de uma outra pessoa ou o CPF de outra pessoa pra poder anunciar no Google então é muito rico que você fique até o final desse vídeo eu te explicar as políticas do Google te mostrar caso você tenha algum erro no Google Ads que você não saiba eu vou te mostrar como é que você verifica se você tem esse erro ou não pra você corrigir esse erro e evitar de levar bloqueios no Google Ads Seja muito bem-vindo aqui no meu canal se você não me conhece, muito prazer meu nome é André trabalho com marketing digital e tráfego pago e sou criador do Manual do Gestor de Tráfego um e-book completo onde eu dou dicas já validadas pra clientes pra melhorar a performance das suas campanhas no Google Ads e Facebook Ads e também como adentrar na profissão de gestor de tráfego se você tiver interesse em acessar esse e-book o link tá na descrição desse vídeo e também vou te convidar pra fazer parte do meu grupo exclusivo do Telegram onde eu dou dicas avançadas e exclusivas sobre tráfego pago o link do Telegram tá na descrição do vídeo se você tiver interesse em entrar também, o link tá ali mas então vamos falar sobre os bloqueios do Google Ads a gente vai lá pra tela do meu computador eu vou te mostrar ali como é que você analisa se você tem alguma restrição no Google Ads que você precisa urgentemente corrigir essa restrição senão o robô do Google vai continuar computando você pode levar uma suspensão na conta e até um bloqueio permanente e aí já era então eu vou te mostrar por dentro da tela do meu computador beleza? mas antes, tudo que eu te peço em troca é pra você se inscrever nesse canal e também deixar o like nesse vídeo que isso me ajuda muito aqui no engajamento do YouTube e também compartilha esse vídeo pra ajudar mais pessoas às vezes tem outras pessoas que precisam saber disso que eu vou te ensinar aqui também e elas precisam ver esse vídeo feito isso, vamos lá comigo pro Google ó, a gente já tá aqui na nossa conta do Google Ads tá? na minha conta do Google Ads essa aqui é uma conta que é teste que eu uso pra dar aulas no YouTube, beleza? então pra você perceber, pra você analisar se você tem alguma restrição aqui no Google que você precisa corrigir urgentemente você vem aqui ó, nessa ferramenta tá? e você vem aqui ó, gerenciador de política clica aqui agora quando você terminar esse vídeo já vai na tua conta do Google Ads e verifica isso percebe que nessa conta ó você não tem nenhum problema relacionado à política ou seja, tô salvo por enquanto tô tranquilo ou seja, se não tem nenhuma restrição aqui eu posso continuar anunciando normalmente que eu não vou levar bloqueio por hora, né? nessa conta porém tem uma outra conta aqui que eu tenho que essa conta aqui eu já percebi que tem algumas restrições vem aqui gerenciador de políticas olha só é aqui que você verifica se você tem restrições tá vendo isso aqui ó anúncio reprovado extensão de site link reprovado extensão de chamada tem vários anúncios que foram reprovados aqui e se você não corrigir isso você vai levar bloqueio na sua conta tá? porque mesmo o anúncio às vezes a gente sobe uma campanha no Google tá? o anúncio reprovado o que você faz? você pausa a campanha você esquece a campanha e você não corrige o anúncio olha pra mim aqui você tem uma coisa que gera bloqueio de contas é anúncio reprovado deixa de lado cria outro o anúncio foi reprovado deixa ele de lado e cria outro nunca em hipótese alguma quando você faz isso quando você deixa o anúncio de lado e cria outro e não corrige os erros que o Google tá te mostrando é a mesma coisa que você ligasse pro Google e falasse assim ei Google seguinte não tô nem aí pras suas políticas tá? não tô nem aí pro que você acha que tá certo ou errado não vou corrigir ali o anúncio que você colocou que tá errado e ainda vou criar outro anúncio por debote tá? é a mesma coisa que se você fizesse isso com o Google ele vai entender que você tá tentando burlar o sistema porque você não corrigiu e criou outro e ele vai bloquear a sua conta então toda vez que você entrar e ver esses erros corrija todos eles porque se você deixar esses erros aqui o algoritmo o robô do Google vai continuar processando e vai entender que você não corrigiu o erro o alerta deles eles vão te mandar um e-mail e eles vão bloquear a sua conta imagina você perder anos de inteligência de conta ter que criar outra ter que anunciar em CNPJ de outra pessoa em CPF de outra pessoa por causa de um erro que você podia ter corrigido tá? então esse é o objetivo desse vídeo então vamos aqui ó destino reprovado qual que é o erro que tá dando aqui ó você percebe que ele te dá ele te dá o erro erro de site link ó ele dá aqui deixa eu mostrar pra vocês aqui ó aqui ele dá o erro foi um erro de site link ler a política você pode ler a política aqui que ele vai dizer pra você o que que tá errado pra você corrigir como corrigir a reprovação do anúncio o anúncio do destino não funciona olha aqui ó então verifica a URL da página do destino se estão corretos e não apresentação de erros de editação verifique também os URLs e tudo mais ou seja, tem uma exceção de site link aqui em que a URL do anúncio ela tá jogando pra outra página não tá em conformidade com as políticas o que que você faz? clica no anúncio e corrija a URL tá? corrigir site link remove o site link enfim corrige não deixa assim número de telefone esse aqui é um outro anúncio que foi reprovado por causa de número de telefone vamos ler a política clica em ler a política o próprio Google vai te informar aqui o que que tá dando de errado ó como corrigir quando os anúncios só para chamadas e os recursos de ligação de local são reprovados o número de telefone não conformado isso significa que seus números não foram verificados pelo Google quando você coloca um número inválido por exemplo vai colocar uma extensão de chamada e o número tá inválido ele vai verificar vai ver que aquele número é inexistente e vai reprovar o anúncio e vai te notificar vai te dar um alerta ali na tela que tem um anúncio reprovado por causa disso então você precisa se atentar a isso ó aqui ó frase chamariza alguma frase vamos ler a política tá se você não entendeu você lê a política aqui que ele vai te falar tá como corrigir a aprovação do anúncio espaçamento não aceitável ó espaçamento tem várias políticas do Google normalmente a gente não lê essas políticas é muita política e a gente acaba passando despercebido mesmo quando o seu anúncio é reprovado por espaçamento não aceitável significa que ele foi sinalizado por um dos motivos abaixo omissão de um espaço ou adição de espaços extras uso excessivo ou confuso de espaçamento você percebe que tá tudo aqui o Google te mostra ele reprova e ele te fala ó tá errado isso você precisa corrigir aí pra corrigir você clica aqui em cima do erro que tá dando você vai ser direcionado pro seu anúncio e lá você corrige tá então sempre corrija sempre vem aqui tá porque se você deixar isso por muito tempo esses anúncios reprovados por muito tempo você vai levar bloqueio na sua conta e aí vai perder a chance de anunciar vai perder anos de inteligência e vai ter que se for bloqueio permanente você vai perder o seu CNPJ ou CPF não vai conseguir anunciar mais aqui tá então voltando lá pra você verificar se você tem restrição no Google configuração de ferramenta gerenciador de política e você analisa aqui e aí você vai corrigindo todos os erros que estão aqui tá e aí você atualiza e aí você vai entrar quando tiver assim quando você entrar na sua conta e tiver tudo certinho tudo corrigido perfeito você não tá correndo risco nenhum você pode continuar anunciando normalmente beleza então sempre se atente a isso tá sempre se atente a isso for criar uma campanha suba a campanha o anúncio foi reprovado tá não adianta você pausar o anúncio reprovado não adianta porque ele vai continuar com as políticas com os erros aqui não adianta você pausar tá aí você pode também quando você corrigir esses erros e não conseguir você pode vir aqui no anúncio clica no anúncio e remove o anúncio você pode remover o anúncio tá então anúncio reprovado é duas formas ou você corrige ele ou você remove tá corrige e remove tem que corrigir esse anúncio e remover ele tá se você não consegue corrigir você já corrigiu mesmo assim tá dando você não quer esquentar a cabeça corrige e remove corrige e remove então é assim que você vê pra você não levar mais bloqueios no Google Ads pra você parar de levar bloqueios no Google Ads beleza? então pessoal esse foi o vídeo espero que esse vídeo tenha sido útil e didático pra você espero que você saia desse vídeo e fique mais atento a essas correções que você precisa fazer no Google Ads pra você não levar mais bloqueios no Google Ads e se não levou bloqueio ainda não venha a levar beleza? deixa nos comentários se esse vídeo fez sentido pra você se você conseguiu entender que eu vou estar lendo depois se tiver alguma dúvida pode me chamar no Instagram que eu vou ter o prazer em te ajudar pode me chamar deixar nos comentários também que eu posso gravar um outro vídeo respondendo a sua dúvida ou também respondendo o seu comentário respondendo a sua dúvida beleza? eu vou ficando por aqui então um forte abraço fiquem com Deus e até o próximo vídeo valeu!